Música Esses 10 minutos oferecidos, mas eu acho que, dada a complexidade do assunto, vai ser um pouco difícil eu falar 10 minutos e, para falar 10 minutos ou não falar, eu prefiro escrever. Não, está bem, a gente inicia, só que, se eventualmente você quiser também, porque tudo que puder ser dado por escrito para nós também é importante, depois nós vamos degravar a audiência. Então, inicie o seu depoimento, fique à vontade. É porque, no meu planejamento, eu me proponho a colocar para a Comissão Nacional e para a Comissão Estadual uma discussão sobre método, que é o que mais me aflige. A restauração da verdade exige um método em um sistema que eu, de fato, não consegui ver aqui. Me pareceu mais uma tribuna livre, necessária, porque as dores e as memórias são importantes. Mas eu, de fato, gostaria de fazer algumas considerações que vão demandar um pouco mais de tempo a respeito de qual seria o método adequado para fazer uma organização de tal natureza com tal tempo previsto em um país desse tamanho. Então, eu me proponho a colocar essas considerações metodológicas por escrito como sugestão. Eu fiz um livro sobre 1968 para meninos que deve ter chegado na mão de vocês e que foi uma experiência que me ensinou bastante sobre como organizar a informação de tal maneira que o nexo entre o que já aconteceu e o que está acontecendo se estabeleça. Muito bem. Eu fui estudante de jornalismo dessa universidade, o curso de jornalismo da Federal foi inaugurado, lançado no dia 1º de abril de 1964, o que parece uma ligeira piada, mas não foi. O coordenador do curso era o interventor de sindicatos jornalistas. Me envolvi na discussão sobre a universidade. A partir daí, percorri o caminho clássico de um jovem de classe média, tipo Ju, que AP, e depois me aproximei da dissidência do Partido Comunista do Rio, que se tornou o NR8, e aderir a Polop, que é uma organização que pouca gente até hoje conhece, que é uma organização de formação marxista-leninista, que navegava em águas mais ou menos independentes com relação aos partidos tradicionais e às divisões que ocorreram nesses partidos tradicionais. Havia uma proposta de desenvolver uma teoria específica para o Brasil. A Polop, como era chamada, que depois acabou ganhando um Czinho na organização marxista-leninista, que era um C de organização de combate, que nunca chegou a ser uma organização de combate, acabou dando origem a grupos como o POC, que foi uma divergência da Polop, e a VPR. Eu fui permanecer na Polop durante um período curto, de 68 a 70. Fui, durante a minha militância estudantil, presa várias vezes, mas eram as chamadas prisões lights, que serviam mais para a gente contar vantagem no boteco depois. Em 70, eu fui presa em decorrência da queda do MR-8 no Paraná, que merece uma atenção especial e que não foi mencionada aqui nesse evento, dada a violência e a brutalidade com que ocorreu. Bem, eu fui presa e, junto comigo, foram presos. O meu, então, marido, Pedro Ivo Furtado, um economista chamado Moisés Pollack, o Geraldo Magela Vermelho, que já foi citado aqui, que é de Apucarana. Ninguém? Ah, água. Água é bom. Água é bom. Eu ia falar na minha questão de método de que nós temos que usar um pouco da dialética da natureza para aprender a resgatar as questões humanas. E a água é uma das coisas essenciais para os humanos falarem. Para o Chile, fiquei no Chile. Eu tinha um filho de três meses quando eu fui presa, que está aqui agora. E tive uma filha no Chile. Foram duas aventuras um tanto imprudentes, mas das quais eu sou grata até hoje. Durante a minha prisão, a polícia constantemente tentou fazer com que minha família levasse meu menino para lá. Ligavam à noite dizendo que eu pedia desesperada para que a criança fosse. Infelizmente, minha família foi sábia o suficiente. Convivi muito pouco com meus filhos nesse período, inclusive do exílio. Minha filha nasceu muito doente, eu continuava muito doente. Em 1972, eu resolvi voltar, porque eu já estava condenada a dois anos de prisão, tinha dois filhos, estava doente, tinha uma filha doente, enfim. E o golpe lá se armava. Eu voltei, fui presa, levada para Paranaguá, numa prisão de delegacia, e de lá, numa prisão espetacular, eu fui levada para a delegacia de vigilância e captura. Ao longo de toda a minha história, que é muito comprida e eu não vou contar, eu confesso para vocês que o dia e meio que eu passei na delegacia de vigilância e captura me ensinou mais sobre todo esse período e sobre todas as histórias que nós ouvimos do que todo o resto. Eu fiquei presa na delegacia de vigilância e captura com mais ou menos umas 30 ou 40 prostitutas, todas nuas, mantidas numa sala gelada. ela e eu. E ali eu descobri uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós estávamos vivendo um período de exceção. Para eles, aquilo que era nossa exceção era a regra. Para elas e para grande parte da sociedade. Isso me marcou profundamente. Elas ficavam numa sala gelada, eram capturadas pela polícia porque estavam exercendo prostituição e provavelmente não deram a parte que lhe cabia a cada policial. Quando reclamavam muito, elas recebiam jatos de água gelada. E, Júlio, aqui é frio. Nós estamos em Curitiba. Quando elas tinham sede e reclamavam de água, eu vi, eu vi os policiais mijando no balde que eles entregavam água para as moças ou fazendo cuspindo ou colocando porcarias. Esse era o tratamento que o povo brasileiro recebia no cotidiano. A minha angústia é que continuam recebendo. Eu não digo que nós não temos uma conta a acertar. É uma conta ampla, é uma conta que requer um método mais sofisticado porque nós precisamos contextualizar cada uma dessas coisas. Nós precisamos nomear, parar com esse binômio torturador, torturado e nós precisamos localizar quem mandou, quem fez, quem responde por, quem sabia, quem financiou. Bom, mas nós vivemos num país... Nós vivemos num país que a polícia recebia dos senhores de escravo para fazer castigos corporais nos escravos depois que a lei proibiu que esses castigos fossem feitos pelos próprios donos. Existem muitos documentos sobre isso. A polícia, desde então, é a mesma polícia criada para proteger a família real, continua cumprindo esse papel. Os quartéis, durante esse período de exceção que nos atingiu, os brancos de classe média, estudantes bonitinhos, é a prática que vem lá de trás e que continua até hoje. Eu digo para vocês o seguinte, sobrou mar que sobrou. Eu tenho até hoje pesadelos, eu vejo a mão do Fleury esmagando a moleira do meu filho muitas vezes nas noites. Eu tenho esse pesadelo. Daí eu acordo e ou me percebo em casa e penso, bom, estou salva, ou fico um pouco aflita e ligo para o meu filho que já não tem moleira, faz tempo, nem cabelo, e invento uma desculpa qualquer para saber se está tudo bem. E ele me diz, estamos todos bem. E aí, todas as manhãs, eu fumo uma cigarrilha, bebo um cigarro e leio um jornal. Três coisas que eu não devia estar fazendo, mas que eu continuo fazendo. E, inevitavelmente, meus amigos, todos os dias, nós vamos ver meninos mortos, chacinas, assassinatos, ônibus queimados, sequestros, mortos sem explicação, suspeitos mortos, balas perdidas. Dizem, dizem que Sócrates dizia que só vê o fim da guerra quem morre. Bom, nós estamos vivos e bem. E a guerra continua. Gente, nós temos um bom trabalho a fazer. Obrigada. nós temos um bom trabalho E aí,